Passo a passo para a redação nota mil. Oi, redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professor de português aqui da Redação Online. Nossa, melhor, mais linda, mais amada, mais cheirosa, plataforma de correção de redação. E hoje eu vou te responder qual é o passo a passo para você chegar na redação nota mil. Porque a sua redação tem que ser no mínimo mais 900, né? Eu sei que a sua vontade é o quê? Pesquisar no Google como tiver uma nota mil na redação e cair a sua redação nota mil aqui no colinho. Mas para isso a gente precisa de muita prática, muita correção, muito estudo. Então aproveita que você está aqui comigo, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Porque aqui você vai chegar na sua redação nota mil. No meu passo a passo, junto com você, eu te ensino redação do zero aqui nesse canal. Então é por isso que eu quero que você preste muita atenção para entender o passo a passo da redação nota mil. Ela não é do dia para a noite. Ela requer muita concentração, ela requer muito treino, tá? Para a gente começar, primeira coisa assim, né? Redação do Enem. Redação é tudo igual, Shai? Não, tá? Redação do Enem é uma, redação de concurso é outra, redação de vestibulares diversos pelos pés são outros. Então você precisa entender que o Enem tem uma metodologia específica. E você precisa seguir a metodologia do Enem nesse passo a passo, né? Seguir toda a estrutura. Inclusive tem vídeo meu aqui sobre estrutura da redação. Beleza, eu já sei que o Enem tem a sua estrutura, texto de dissertativo argumentativo. Eu sei que eu vou ter que fazer essa prova, que eu tenho que mandar muito bem. E eu sei, tá? Que existem as competências que me ajudam aí a chegar na minha redação nota mil, que é o que é cobrado no Enem. Mas o que eu tenho que fazer, tá? Então eu vou deixar aqui os passos. Passo 1. Interpretar a proposta. Tá? Você tem que receber a sua prova e conseguir interpretar a proposta. Entender qual é o tema, entender qual é o problema, entender quem sofre com aquele problema, quais são as consequências daquele problema e também quais são as causas daquele problema. Então você tem que parar pra interpretar e pensar quem, o que, como, quando, onde, quem sofre, quais são as consequências, por que isso acontece, quem causa isso, tá? Como o Brasil vai ficar se isso permanecer? Olhar a palavrinha-chave que tem ali, né? Ó, o último foi os estigmas associados às doenças mentais do Brasil. Então eu tenho um estigma que está associado à doença mental, a permanência de determinada situação, a negligência. Você tem que olhar essa palavra-chave que tem pra dizer o que está acontecendo com o Brasil. Isso é interpretar bem a proposta. E aí eu passo pro segundo, segunda etapa, depois que eu conseguir interpretar. Se eu não conseguir interpretar, eu vou tangenciar, eu vou fugir do tema. Então a estratégia número um, sim, é a interpretação do tema. Estratégia dois, projeto de texto. Bom, Charo, projeto de texto você quer dizer o rascunho? Não, projeto de texto eu quero dizer aqueles tópicos que você faz mediante a estrutura pra saber o que você vai escrever. Primeira coisa, o brainstorm, né? Que é a sua chuva de ideias aí pra pensar sobre o assunto. Então, fiz uma chuva de ideias, me contextualizei a respeito de tudo que eu sei sobre aquele tema. Depois eu começo na estrutura. Qual vai ser o meu tema? Qual vai ser a minha tese? Causas, consequências, tá? Argumento um, argumento dois. Proposta de intervenção. Quais são os agentes que eu vou utilizar? Isso é projeto de texto. Tá todo em tópico. Isso é projeto de texto. Então, primeiro eu entendi, depois eu fiz o projeto. Ainda não é a minha obra. Eu fiz um projeto. O terceiro passo, que vem depois do projeto, aí é o rascunho. Então, no rascunho eu vou pegar o projeto e vou, de fato, entrar no texto. Porque uma coisa é o meu projeto, tudo em tópico. Outra coisa é o meu rascunho. Porque daí eu vou ter que ter coesão, coerência. Eu vou ter que ter as minhas listas de conectivo. As palavras que eu não posso repetir. Sinônimos, eu vou ter que ter coesão e coerência. Né? Coesão é quando eu consigo unir as palavras de forma que elas façam sentido na existência de uma estrutura sintática. Então, a coerência é eu falar coisas que façam sentido apenas para serem entendidas. Né? Não posso dizer que essa minha unha é preta e daqui a pouco eu dizer que a minha unha está azul. Não. Se ela é preta, ela é preta. Então, você vai ter que juntar todos os dados que você tem ali e construir o seu texto. Primeiro foi o esqueleto, que era o projeto. Depois você vai começar e vai colocar ele em prática. O texto, a coesão, a coerência, o conectivo, o argumento, a citação em si. Tudo o que vai fazer o seu texto ganhar a forma de texto. Na quarta etapa, você tem que atentar se o que você escreveu na etapa 3 segue, por exemplo, a norma padrão da língua portuguesa. A norma padrão da língua portuguesa é cobrada no Enem sem notas de oralidade, sem desvio gramatical. É para que você escreva uma redação por completo bonitinha. Para que ela não tenha marcas de oralidade, para que você não conjugue verbos, use 3, 4 verbos para uma conjugação necessária. Você conjuga um verbo ao máximo, tá? Você não erra ímã, você não erra crase. Então, você não faz como se estivesse falando. Então, você volta e dá aquela olhada básica, se não tem marca de oralidade. Você quase revisa. Não é a revisão ainda. Agora, o quinto passo é a revisão. E na revisão, não é o momento de você mudar muita coisa na sua redação, não. A revisão é ver se você, de fato, não errou nenhuma palavra. Ver se você não repetiu uma palavra e achar um sinônimo. Trocar alguma coisa, confirmar um dado, se ele está realmente certo. Confirmar uma citação, se ela realmente é daquela pessoa que você quis citar. Olhar se você fez alguma alusão histórica e, de fato, aquele é o momento. Ou se você fez alguma outra alusão a um livro, a um filme. E se aquilo, de fato, é realmente o personagem, é aquele daquele livro. Você volta e faz uma grande revisão estrutural do ponto de vista de as informações que eu coloquei estão certas. E outro gráfico é do tipo, hum, não tenho nenhum erro aqui. E só, então, é que você completa todos os passos e você entrega a sua redação para o cara que vai encaminhar a sua redação para o amado e estimado corredor. De todos esses passos, qual é o mais importante, Shai? Bom, de todos os passos, o mais importante é o seu projeto. Então, você entendeu, depois você projeta, gasta energia no seu projeto e na sequência, lá no seu rascudo. Mas dê muita atenção para isso, porque a redação do Enem, ela é uma forminha de bolo. A gente já sabe o que o corretor quer ler na sua redação, o que ele quer corrigir. Mas a gente precisa colocar em prática, se diferenciar, fazer argumentos, fazer ideias. Mostrar que você sabe do assunto, seja ele qual for. Dá uma olhadinha na playlist que eu tenho aqui para vocês, que tem muito vídeo legal, tá? Que vai te ajudar com estrutura, com citação, com argumentação, com a proposta de intervenção, para que você chegue aí junto comigo no Nota 1000. Te espero no próximo vídeo. Estuda, pratica e vamos lá. Um beijo, espero vocês também nas redes sociais. Arroba a redação online no Instagram e no TikTok com muita dica legal para vocês. Tchau, tchau.